O Centro Pop da capital tem uma novidade, parece que o espaço que atende pessoas em situação de rua vai passar por mudanças a partir dessa semana, mas são mudanças que são positivas e quem vai trazer mais informações pra gente é a Fabiane Pazza ao vivo. Boa tarde Fabi, conte aí pra gente quais são essas novidades. Boa tarde Polito, pois é, o Centro Pop que hoje funciona aqui na Praçarela Nego Querido vai passar por várias mudanças e aqui vai passar a funcionar um centro voluntário, um centro para reunir todas as atividades voluntárias, por exemplo, a parte de alimentação, a parte de corte de cabelo, de banho, mas quem vai explicar melhor pra gente como vai funcionar isso é a Secretária de Assistência Social, a Caterine. Boa tarde Caterine. Pra onde vão esses serviços que hoje funcionam aqui? Vai haver uma mudança, uma divisão nos serviços, né? Boa tarde. Sim, a nossa ideia é prestar o serviço de Centro Pop especializado de assistência social num único espaço mais adequado para atender as necessidades dessa população. Então nós estamos em fase de reforma de um espaço mais no centro da cidade que fique mais próximo da concentração dessas pessoas e lá a gente vai ter o oferecimento de serviços psicossociais, atendimento com psicóloga e assistente social. A gente vai ter também um local adequado para a oferta de oportunidades e geração de empregos para essas pessoas e também encaminhamento para os outros serviços da prefeitura, como saúde, por exemplo. Quer dizer, a parte de assistência, alimentação, banho e higiene vai continuar funcionando aqui junto à Passarela. Essa parte de serviços mais específicos que vai para esse novo espaço. Quando esse novo espaço deve estar pronto para poder atender o pessoal? Isso mesmo. A gente pretende manter aqui na Passarela esses serviços que não são específicos de assistência social e nesse novo espaço nós estamos trabalhando em regime de prioridade para que ele aconteça da forma mais rápida possível. Eu acredito que a questão de um ou dois meses a gente já tenha isso em ordem por lá. Por enquanto, quem precisa desse serviço de assistente social, passagem de ônibus, procura aonde? Pode comparecer ao Centro Pop aqui na Passarela Nego Querido durante esse tempo ou a equipe da abordagem de rua que também sempre circula pelas ruas da cidade onde essa população se encontra e nos outros serviços de assistência social também como os nossos CRAS e CREAS que estão espalhados em todos os bairros da cidade. Perfeito, secretária. Então, só para recapitular, o Centro Pop continua funcionando, mas com uma outra proposta, de reunir aqui, de fato, os serviços voluntários. A parte que diz respeito à administração, a parte burocrática, que vai para outro prédio ali na região central. Quem trabalha com voluntariado, que quer ajudar esses moradores de rua a prestar algum tipo de serviço também pode se voluntariar aqui junto à Passarela Nego Querido. Eu volto contigo no estúdio, Polito. Obrigado, Fabi. É uma mudança que faz sentido, né? Se já foram identificadas as necessidades para que isso acontecesse, que bom que está acontecendo de uma forma saudável. Vai ficar ali, bem agora sim, numa região mais central, perto da Igreja do Rosário, ali do lado do Teatro Álvaro de Carvalho. Vai ser muito mais fácil de acessar e mais fácil também para o Poder Público poder gerir, administrar toda essa gente, as pessoas que estão em situação de rua, né?